Crônicas de Machado de Assis, essa é a crônica do dia 18 de outubro de 1861. Esse é o nono vídeo. Então tá, o Machado de Assis falou que ele é mais esperto que o profeta Daniel, porque ele conseguiu interpretar o vaticínio das Sibilas como o profeta Daniel interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor. Então ele misturou referência bíblica com referência grega. Voltando para o Machado. E deve ser assim. Não que tenha de introduzir desaforos nesses singelos e inocentíssimos comentários, mas porque a tolice humana sempre se rebelou contra tudo o que não a lisonjeia. E eu não me acho disposto a tecer loas a essa deusa de todos os tempos. Primeiro vocabulário simples, loa. Vamos lá. Discurso elogioso em que se enaltece o mérito de alguém, de algum feito ou de algo. Elogio. Cântico em louvor dos santos. Isso é o significado mais original. Ou de Deus ou da Virgem, etc. Então, olha que interessante essa frase do Machado. Então, tá, eu vou ficar numa casa de ferro. Isso significa que eu tenho que atacar os outros? Não, basta eu não elogiar que as pessoas já vão se sentir atacadas. Basta eu não ficar babando o ovo de ninguém que já vão pensar que eu estou de maldade. Não que tenha de introduzir desaforos nesses singelos e inocentíssimos comentários semanais que eu escrevo. Mas porque a tolice humana sempre se rebeliou contra tudo o que não a lisonjeia. E eu não me acho disposto a tecer loas a essa deusa de todos os tempos. Qual é essa deusa de todos os tempos? A tolice humana. Dito isto, passemos a grande questão do dia. As almas beatas e pudicas dormiam pacificamente daquele sono que Deus dá aos que se provaram na austeridade e na paciência quando o teatro ginásio anunciou a primeira representação de um drama nacional. História de uma moça rica. As almas beatas e pudicas. Ou seja, ou seja, as almas santas e que tem muito pudor. Dormiam pacificamente. Dormiam como? Dormiam daquele sono que Deus dá aos que se provaram na austeridade e na paciência. Então elas estavam lá dormindo. Quando o teatro ginásio anunciou a primeira representação de um drama nacional. História de uma moça rica. A natural curiosidade levou-os ao teatro. Mais ou menos eles se interessaram pelas coisas pátrias e folgo de crer que de boa fé foram dessa vez apreciar a nova produção na musa brasileira. Pede a verdade, porém, que eu diga que eles perseguinaram antes de entrar. O que o Machado de Assis está falando aqui. Perseguinar o quê? Pelo sinal da Santa Cruz, livre em Deus, nossos inimigos, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Perseguinar, né? Fazer esses três sinais da Cruz aqui, aqui, aqui e depois um sinal da Cruz grande. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu escrevi aqui. Benzer-se fazendo com o dedo polegar três sinais da Cruz, é verdade. Então, olha, estavam lá os santos, né? Essas pessoas que sempre vão pra igreja e tem uma moral muito evoluída dormindo. Quando eles souberam que vai ter no teatro a peça da história de uma moça rica. Aí eles levantaram e pra reconhecimento do mérito deles, eles estão ali prestigiando uma produção nacional. Lembre-se que é uma preocupação, parênteses, é uma preocupação do Machado, ok? Eu ouvi no YouTube a história de que o Machado, ele estava preocupado com essa cultura nacional, criar uma cultura nacional. E aí depois, quando ele viu que não dava, ele esculhambou com tudo e escreveu Memórias Póstumas e Don Casmus. Eu acho isso um absurdo, assim, sem pé nem cabeça. E quem falou isso é um grande especialista de Machado de Assis. Eu acho isso uma estupidez incrível, assim. Como se o Machado tivesse desistido do Brasil e porque ele desistiu do Brasil, né? Decidiu, ah, então vamos falar mal de todo mundo aí, é que ele escreveu obras tão grandes. Não, é justamente porque ele incorporou tudo que ele podia incorporar, que ele continuou com o desejo dele de levar a cultura brasileira pra frente e levou efetivamente, mais ainda, na sua segunda fase, né? Com Memórias Póstumas, Don Casmus e os outros livros, né? Bom, isso não é importante, mas perceba que a gente nota um grande esforço patriótico do Machado de Assis, ok? Tenha isso em mente, um grande esforço patriótico do Machado de Assis, né? Vai chegar uma parte aqui na crônica que ele vai criticar a política brasileira porque ele tá pensando como que a gente pode... Ah, lembre-se da nossa última crônica, né? Ele tava todo feliz que o pessoal podia ver as gravuras do... Puxa vida, cadê aqui? Vitor. Esqueci o nome do cara. Vitor Frond, né? Por quê? Porque é mostrar pro resto do mundo que o Brasil não é, sei lá, uma vila, né? O Brasil é um país bom. Eu enfatizo isso porque pra nós brasileiros do século XXI e desde nós brasileiros, desde a proclamação da república, eu diria, é um processo, é claro, que vai aumentando cada vez mais, Brasil é o quê? Brasil é um lugar pra ficar até você conseguir o intercâmbio e morar lá pra fora, né? Então parece meio estranho uma pessoa que ama o Brasil, uma pessoa que quer fazer pela cultura brasileira algo grandioso, uma pessoa que quer construir um espírito nacional. O Machado de Assis é esse cara, tá? Bom, então essas pessoas, vamos reconhecer o mérito delas, elas foram lá ver um drama nacional, mas elas perseguiram primeiro, meu Deus, me proteja, que eu vou ver uma coisa brasileira. E o Machado de Assis tá criticando esses caras, né? Então se você é aquela pessoa que fala, ah, eu vou assistir, puxa vida, eu vou assistir filme brasileiro, então vamos lá, né? Só tem esse filme pra assistir. e você faz o sinal da cruz pra que Deus te proteja desse filme ruim, você receberia críticas do Machado de Assis. É claro que tem muito filme ruim, né? Mas é porque a gente não faz esforço, por exemplo, pra conhecer o cinema nacional. Vou te dar aí, ó, from the top of my head, né? Primeiros filmes que vêm na minha mente. Filmes excelentes, então ninguém tá falando aí do, do, aqueles filmes do, daquele gordo que ficou magro lá, esqueci o nome de Hassoun lá, ninguém tá falando dessas comedinhas, assim, água com açúcar. Tá falando de produções boas, né? Sei lá, tem um filme chamado A Busca, né? Eu acho, eu não sei se tá em algum dos streams, mas A Busca. Tem um filme chamado Quando Eu Era Vivo, tem um filme chamado Trabalhar Cansa, tem um filme chamado, sei lá, Amarelo Manga, tem um filme chamado, a gente tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Sei que é uma digressão, mas lembre-se, o nosso objetivo é ter a visão do Machado de Assis, correto? Então, significa que um exercício ótimo é tentar olhar pra nossa realidade agora com os olhos do Machado de Assis, né? Significa que pra que eu entenda muito bem o texto do Machado de Assis, eu tenho que sair do texto do Machado de Assis. Essa contradição é importante. E aí, por causa disso que eu falei desses filmes, porque o Machado de Assis olharia esses filmes, eu tenho certeza que o Machado de Assis teria um gosto fantástico para cinema, ele olharia esses grandes filmes e ele faria uma frase parecida com essa contra pessoas que, né? Olha, eu falei pra vocês, A Busca, por exemplo, assistam A Busca, né? Aí você vai ligar a televisão e falar Puxa vida, o carinha lá do YouTube, Tiago lá, me falou pra assistir esse filme, mas é brasileiro, hein? Então, o Machado de Assis estaria te criticando lá. Pede a verdade, porém, que eu diga que eles persegnaram antes de entrar. Novo parágrafo. Destino ou traição? Esperavam uma peça em que o vício se apresentasse decente, ou, por assim dizer, casto, a bem de não ofender o pudor público, sem que essa decência suprimisse a prédica final que absolve a plateia. E, em vez disso, apresentam-lhe um drama onde o vício, ainda desenvolvido, mostra-se como é. Caminha o seu caminho e chega a um termo que não é de certo o que exige a boa e rígida moral. Vamos lá, né? Destino ou traição? Esperavam, então, essas pessoas, lembre-se, os beatos, as almas beatas e pudicas. esperavam uma peça em que o vício se apresentasse decente. O que é uma peça em que o vício se apresenta decente? Ou, por assim dizer, casto. Então, por exemplo, eu vou retratar a vida de uma prostituta. e eu quero retratar... Aqui ele está falando de vício, né? O decente e o indecente. Eu vou fazer algo parecido, mas não bem o decente e o indecente, porque para a gente, hoje em dia, a gente... parece que tem essa história que nada é indecente, né? É só uma questão de opinião. Isso a gente... A gente vai chegar lá um dia conversar sobre isso. Mas, para simplificar e para trazer mais para a nossa realidade, vamos lá. Eu quero retratar a vida de uma prostituta, né? Retratar a situação degradante em que muitas prostitutas vivem. Então, eu quero retratar uma situação degradante. E aí, eu filmo todos os caras que ela fica, com quem ela fica, são caras... Olha, cara bem... Cara bonito e tudo mais, né? Só que aí eles ofendem ela. É, né? E ela também é bonita, só que ela... Ela... Sei lá, quando ela apanha, ela apanha e fica com a maquiagem, né? Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando representar a degradação de uma vida de prostituta, o sofrimento dela, de forma decente, de forma casta. Então, eu vou maquiar aquilo ali para que as pessoas olhem e não fiquem chocadas. Ok? É disso que o Machado Dessis está falando, só que sobre moral. Agora, vamos imaginar o contrário. Você vai lá, quando a prostituta... Você vai assistir um filme, né? A prostituta que sofre... Quando ela chora, sai ranho da boca dela, né? Ela vai ficar lá, vai ter que transar com o cara, o cara é fedido, é uma pessoa escrota, né? Ela fica fedida também, porque ela... Sei lá. Então, todas essas coisas que a gente não quer ver, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer, não, eu quero ter consciência da situação, etc. Mas a gente não quer ser... Não quer esse sentimento... Como é que é? Incômodo? Pense agora se a gente está falando de moral. Esperavam uma peça em que o vício se apresentava decente. Então, tem o vício ali. Então, eu quero assistir uma peça em que tem o vício, porque, afinal de contas, eu quero uma peça que, por exemplo, desencadeia a catarse, né? A purificação, não. Olha, esse vício nunca vou ser igual, né? Só que tem que ser casta a peça, né? Ela tem que ser decente. Ela tem que representar o vício e ser decente, né? A bem de não ofender o pudor público sem que essa decência suprimisse a prévia a prédica final que absolve a plateia. Em vez disso, apresentaram-lhe. Então, é isso que eles esperavam, né? Essa peça bem comportadinha e que no final, olha, eu fiz a minha missão, eu assisti uma peça em que há o vício e eu falei que feio isso, que feio. E aí, a plateia é absolvida, né? Olha, a peça fala para a plateia olha, você é virtuoso, diferente dessas pessoas aqui da peça, né? Então, é isso que as pessoas que foram ao teatro esperavam. E o que apresentaram-lhe? Um drama onde o vício anda desenvolvido. Mostra-se como é. Caminha o seu caminho e chega a um termo, chega a um final que não é de certo o que exige a boa e rígida moral. Não é o desfecho. No desfecho, tinha que ter um desfecho exemplar para mostrar explicitamente que o vício e que o vício não compensa, né? Em vez disso, a peça mostrou a vida como ela é. Bom, é claro que uma coisa maravilhosa como eu comentei com vocês seria ler essa peça. Eu tenho a peça se alguém quiser ler fala comigo. Agora, continuando, né? Pena que tal escreveste. Por que havia o poeta? Quer dizer, ele está falando agora com quem criticou a peça, né? Pena que tal escreveste. Por que havia o poeta de devassar o interior das famílias e abrir as portas das salas dos hotéis? Se ao menos, dizem uns, não nos desse ele o segundo ato contando simplesmente o que nele se passa? Ele está usando um contra-argumento aqui, pessoal. Então, eu nem sei se esse Pena que tal escreveste talvez não é a dele mesmo e ele está falando a voz de quem está criticando ele. Eu acho que aí... Vamos reler aqui. Pena que tal escreveste. Por que havia o poeta de devassar o interior das famílias e abrir as portas das salas dos hotéis? Ou seja, se você vai representar o vício... Agora, o Beato falando, realmente. Por que você vai abrir a porta e mostrar ali? Por que que... você só não faz um ator contar o que aconteceu, né? É claro, não vai entender que teve sexo no palco. É claro que a gente está... Nesse momento, a gente só está falando que teve ali uma cena de romance em que um falou com o outro, em que a mulher estava com seu amante no palco, mas nada próximo de sexo. Não é esse o... A gente está no meio do século XIX, pelo amor de Deus. É... Vamos voltar aqui. Se ao menos, dizem uns, não nos desse ele o segundo ato, contando simplesmente o que nele se passa. Curiosidade de ler o segundo ato, né? Acordem outros, se ao menos o poeta suprimisse o terceiro ato e fizesse relatar as cenas de que ele se compõe. Então é isso, e agora volta a voz do Machado de Assis. Mas, senhores, então não havia um drama, havia uma crônica, havia um sermão. se tudo o que você quer é ficar contando o que passou na peça e criticando cada parte, é um sermão. Tchau. Tchau.